E aí, tô nesse momento partindo pra Belo Horizonte, em seguida Campinas e Itu, amanhã tem Training Camp com o professor, mito, baita atleta, multicampeão, Márcio Raveli, um cara que eu admiro há muitas décadas, e é uma ação da Probiótica que sorteou uma seguidora, e essa seguidora ganhou, olha que legal, então se liga que tem mais ações da Probiótica como essa. A seguidora ganhou o Training Camp com o Raveli, e eu vou passar um dia lá acompanhando tudo isso e aprendendo muito, obviamente, né? Então se liga nesse vídeo, porque logo logo tem Training Camp, Márcio Raveli, Probiótica. Fala galera, cara amassado, bom dia, tudo pronto aqui, vou partir o Training Camp com o Raveli, tem aqui ó, caixinha da Probiótica, uma cartinha aqui, bem legal, tem aqui uma Jersey ó, que legal, vou abrir aqui, uma garrafinha, tem um suplemento aqui, beta-alanina, taurina, carnitina, não, mentira, cafeína, faltou óculos, deixa eu abrir a Jersey aqui. Essa é uma arte, ó, abrir com uma mão só, ó, bem legal aqui a Jersey, bora lá que a questão é debalar, né? Já estou aqui, fazenda Vassoural, um paraíso, uma fazenda de 1600 e alguma coisa, é, paraíso mesmo histórico, aqui tem alguns chalés, a galera trabalha com hospedagens, eventos, e em parceria com o Raveli, estão desenvolvendo um paraíso, tá bicicleta, um bike park aqui em Itu, Itu que é do lado de Campinas, pô, 45 minutos, estava dentro do hotel, sensacional, viu? Vamos lá acompanhar um pouquinho desse dia incrível de hoje. Vamos lá acompanhar um pouquinho desse dia. Bom, estou com as bikes aqui, as bikes bem legais, montada por mim, toda a estrutura, geometria, pintura, desenvolvida exclusivamente por mim. Essa é uma série limitada, a Golden, a gente tem 4 MTB apenas no Brasil e 3 Speed, estrada. Elas vêm com as 13 estrelas de campeão brasileiro, assinada por mim. É uma bike bem exclusiva, tá? Ela tem rodas de carbono, DT, raios sapim, pé de vela rotor, toda a Fox, suspensões, magura, então foi uma bike escolhida a dedo, eu mesmo optei por essa configuração. As duas tem SRAM AXS e é uma bike que está, ó, top. E essa aí está animal, hein? Só repete para a galera ver, são quantas estrelas? São 13 estrelas de campeão brasileiro. É 13, é para ficar claro, né? Não é 3 não, nem 10 não. Deixa gravadinha aqui no quadro. Olha aí, ó. Legal, cara. Parabéns aí, não só pelos 13 títulos, mas pelo projeto aí que está liderando aí. Boa, valeu. Bicicletas, bike park, nesse paraíso. Parabéns aí, Raveto. Valeu, valeu. E olha aqui, pessoal, essa é uma das máquinas que eu vou dar uma acelerada hoje, ó. Sente o drama, ó. Olha os detalhes da cor. Incrível, hein? Bicicletinha 16 aqui na mão. Levinho, hein? Não, leve. E esse canote de retrato parece que vai jogar a gente lá na lua, né? Tipo, aqui ele já está, né? Já está o piloto. Só que eu estou com a... É normal, mas é importante ele ser rápido, viu? Hoje eu vejo isso. Olha aqui, cara. Que lindo. Aqui, ó. Maquineira. Brincando. Essa é só uma bicicleta. Tem várias ali que a gente vai mostrar. Delícia, viu? O Christian já faz um tempo também que já está para fazer esse curso, né? Verdade. Eu fiquei sabendo que você estava louca para fazer um training camp. No fim ganhou. Eu já estava programando para mim fazer sozinha. Era o prêmio que eu queria. Da probiótica era esse. Já arrastou a irmã aqui também. Vamos fazer aqui. Então hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar muito de... Eu vou fazer coisas aqui. Eu vou fazer uma gíria com vocês. Eu preparei aqui cinco coisas para a gente seguir. O norte. Até para a gente não ficar. Porque assim... A parte técnica em si, pessoal. Para vocês entenderem. Se a gente ficar aqui um mês fazendo. Nós vamos praticamente conhecer coisas novas. Não vamos repetir. E assim... E não dá tempo de fazer tudo. Porque é muita informação. São coisas assim... Vocês não têm ideia o tanto da parte técnica. Quando eu falo parte técnica. Mobilidade. Posicionamento. Pêndulo. E aí a gente vai falar... E nós vamos trabalhar com muita física, tá? E eu não vou falar com vocês. A gente não vai trabalhar com machismo. Nós vamos trabalhar com muita coisa de física. Principalmente. Em cima da bicicleta. Porque o ideal é que é assim... Eu até falo pessoal. Andar de bicicleta é uma coisa. Pilotar é uma outra história. Então... A ideia é que eu vou seguir para vocês. Esse segundo par... Esse segundo... Cinco itens aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Eu não conheço o pedal de vocês. Apesar de já ter a oportunidade de... De ver o Cristo pedalar. Vocês dois eu ainda não conheço. Então a gente vai partir praticamente do zero. Tá? Nós vamos trabalhar a parte de equilíbrio. Que eu acho fundamental. A partir desse momento eu já consigo identificar o pedal de vocês. Depois a gente... E quando eu falo a parte... A parte de equilíbrio, gente. São duas formações aqui. Vou até esse início de conversa aqui que a gente vai ter. Ela vai se estender um pouquinho mais. Para que vocês também entendam como é o tipo de curso. E nós vamos... O braço praticamente até o final do exercício. Ele vai cansar bastante. Por quê? A parte de equilíbrio em si é aquela que a gente já sabe que é o alicerce nosso. Depois a gente entra com a parte flexível. Que eu gosto muito dessa parte. Porque... Na minha opinião é... O lado performance é o que você vê a leitura corporal em cima da bicicleta. Então se a gente imaginar que todo transpondo obstáculo. Todo pêndulo que a gente cria em cima da bicicleta. Toda a questão... E a gente não pode brigar com a bicicleta. O ideal é que a gente tente fazer com que a gente consiga trabalhar... Deixa a bike trabalhar no seu caminho. E a gente muitas vezes trabalhar no seu caminho do nosso corpo inverso. Precisam entender muito de pêndulo sobre em cima da bicicleta. A gente vai tentar dominar a roda à frente. Que eu acho super importante essa parte de segurança, inclusive. Que é onde a gente geralmente capota mais. Transpor obstáculo. A gente nunca, nunca pessoal. Nunca a gente pode deixar nada a roda bater de frente em obstáculo. Isso não existe. A não ser que você consiga trabalhar... E amortizar um pouco esse impacto com o teu braço. Porque senão se muda completamente o centro de gravidade. E a gente vai dar aquelas famosas... Ejetadas para frente. Eu vou mostrar tudo isso na prática para vocês. Que é importante a gente sempre antecipar. Por isso que é legal assim... Dominar o pump track. Dominar toda uma logística de trilhas. Que vocês consigam rock guard, raiz. Que a gente consiga antecipar um pouco a nossa puxada. Eu sei que é um aspecto mais de força. Mas a gente consegue... Diblar um pouco essa força com o jeito. Principalmente empinar a bicicleta. Não precisa empinar fazendo força. A gente pode empinar trabalhando o nosso pênulo do corpo. Nós temos que entender que nós temos uma massa... Nós precisamos deslocar essa massa primeiro. Para que depois a gente possa seguir com os braços e perna. Dominar a roda de trás. E por último a gente entra com os saltos. Os saltos são importantes. E quando a gente está falando em salto. Vocês precisam entender que regulagem de pneu. Suspensão. É super importante a gente trabalhar em cima da bicicleta. Porque não se pula com o pneu murcho. E tem que tomar cuidado com o retorno da suspensão muito rápido também. Senão vocês são rejetados para cima no efeito coges que a gente fala. Esse efeito rebote que manda a gente de volta. Tem que tomar muito cuidado. Tanto é que assim. Tirando a cano de left. Que ela usa todo o processo de pressão, retorno. Tudo em uma bengala só. Acho que você tem uma left. O restante das bicicletas. Nós temos duas bengalas. Onde uma vai pressão e outra vai o retorno. Beleza gente? E quando eu falo retorno. É justamente o quanto ela retorna. Não tem nada a ver com pressão. Pressão relacionada ao teu peso. E o como você anda na trilha. Se você é uma pessoa mais agressiva. Você acaba usando uma configuração diferente em termos de pressão. Agora o retorno é super importante. Vocês entenderem o quanto ela retorna. E aí vocês vão mexer na sensibilidade do retorno. Que é a câmera que a gente está falando. Inclusive que é do lado direito. Essa sensibilidade. Faz com que eu não tome um efeito rebote. Na rampa. Quando vocês entram na rampa. Tem que tomar cuidado. Porque ela. Pum. Ela pode ejetar. Faz a pressão. Na hora de. Funfar a bicicleta. Só que o problema é na hora de sair. Beleza? Não encaixa o pé. Porque agora nós vamos fazer um movimento mais de equilíbrio. Para não ter surpresa. Se não. Vai virar vídeo cacetada. E ó. Tem um monte de pão. Não é filmando aí. Você até do mato. Tem gente que tá no mato. Brotou até. Prevenção de vídeo cacetada. Eu poderia chegar para vocês e falar assim. Não. Põe o pneu no pneu e vamos equilibrar. É difícil. Porque você fala. Pô. Mas como é que eu vou entender esse pêndulo? O pêndulo a gente entende. Inclusive. A informação é o seguinte. As nossas bikes são ungulares para frente. Então quando a gente tomba. A gente muda o centro. E o 45 graus. Quando a gente. Quanto mais a gente virar. A gente mais traz. A frente da bicicleta para o lado que a gente vira. Por exemplo. Se eu tô aqui. Eu começo a fazer aqui. Para a esquerda. Eu mudo o 140 graus. Ou 45 graus da bicicleta. E ela. Vocês já viram muita gente. Às vezes andar. E virar o guidão. E sair capotando para o lado de frente. Por quê? Porque a frente da bicicleta. A partir do momento. Que ela começa a entrar para o 45. Ela. A gente chama de engolir para dentro. E a gente dá o nome de X. Certo? Por exemplo aqui. Olha que interessante. Eu vou fazer curva. E vou encostar no freio da frente. Vocês viram? A gente não. Essa resposta aqui. 45 graus. Que ela entra para mim. Você tem que tomar cuidado. Tá? Inclusive. Quando a gente está fazendo curva. A gente deixa o braço um pouquinho mais relaxado. Do que quando a gente está. Andando em linha reta. Você está sofrendo impacto. Essa sacada aí. É fé no menor. Dá uma pequena relaxada. E é a hora que a gente tem que. Às vezes. Até. O perigo. Não é nem frear a bicicleta. Porque vocês também não. Não falam. Por que eu vou frear na curva? Mas tem movimentos que a gente acaba freando. E apenas um buraquinho desse aqui. Pode fazer também a diferença. Se eu estou fazendo curva. E eu piso no buraco desse aqui. Também vira a frente. Tá? Primeiro exercício aqui. É andar o mais devagar possível. Usando a bike como pêndulo. E o corpo. Por que? Quando eu vou cair para o lado do Christian. Ó. Vocês estão vendo que eu estou caindo para o lado dele. O que eu vou fazer com a minha mão aqui ó. Isso aqui. Eu vou pontar a roda do prédio contra ele. Eu volto. Certo? Isso se chama contra os torços. Então por exemplo aqui ó. Para andar em canalita ó. Andar nas cabas assim. Botei o pé lá. O pé lá. O pneu. O pneu. Mas com o meu pé de apoio. Está forçando para que eu empurra. Como se eu quisesse arrancar. Essa mureta lá para frente. Então a gente fazendo isso. Ó. Olha o meu guidão torcendo. Quando eu vou cair por exemplo. Para o lado de vocês. Eu tomo o meu guidão. Como se eu quisesse. Botar a ponta da minha roda. Também para o lado de vocês. Só que a ponta não sai de lá. Segundo exercício aqui. Para a gente equilibrar a força aqui ó. Vai ser mais cabulosinha. Começou a melhorar. Vou botar uma marcha mais leve aqui. Então provavelmente é o seguinte ó. Eu vou tombar você para o lado de lá. O que você tem que fazer com essa mão? Coloca para o meu lado. Empurra mesmo. Vira o guidão. Ó. Caiu para lá. Troca para essa aqui. Isso é fenomenal. Para pilotar a bicicleta. A gente chama isso de contra-estorce. Então ó. Dobre o guidão. Não esquece o pêndulo. Aqui ó. Fixou. Cadê a mão para frente? Já cansei. Cansa. Pode respirar? Você quer que te fale? Cansa por causa da tensão. É. 100% tensão. Então ó. Beleza. Fez o teu pé principal apoio. Que é como se fosse o BMX arrancar. Por quê? Porque daí você fazendo pressão nesse pé direito. A roda tua já está pressionando lá. Agora. Você vai trabalhar simplesmente torcendo o guidão. Vai cair para lá. Puxa isso aqui. E aí você trabalha como se você quisesse a ponta da roda ir para o lugar que está caindo. É. Isso a gente chama de contra-estorce. Legal. Nossa isso é tudo né. Cara e depois que você entenda. Porque isso a gente faz com que a gente trabalhe o relaxamento tá Dani. A partir do momento que você começar a brincar. Vai chegar um ponto que você vai entender o teu core. E você não vai ficar mais brigando com a bicicleta. É cara isso é fenomenal para sair dos lugares cabuloso né. Exatamente. Isso aqui faz cheirinhos para te salvar do tombo. Desenvolver essa consciência é diferente do que fazer intuitivamente. Baixo no primeiro momento com o banco alto. A ideia é que o primeiro você pode mandar para o teu cérebro uma resposta diferente. E falar assim. Pô eu estou baixinho no centro de gravidade. E depois o ideal é que vocês sigam o padrão normal da bicicleta. Que é o que vocês vão andar no dia a dia. Vamos lá Dani. Você. O objetivo é ir. Uma bola da frente mais fixa. E trabalhe a parte de cima. Você entendeu? Não vão ficar virando o guidão que não vai jantar. E com certeza você já deve ter brincado isso no asfalto. Andar na faixinha branca. É com o guidão fixo. Trabalho bem. Vamos lá Dani. Isso. Olha o que ele. Olha o sentido aí. Isso. Boa. Perfeito. aí joelho ó perfeito como é que eu vou passar nesse ponto sem usar o freio eu posso usar um pêndulo do meu corpo posso dar minha flexibilidade de trabalho entendeu então para isso eu tenho que ter a resposta do corpo certinho entrando atropelar o outro não sei se vocês podem me entender que é no sentido de fazer a travessia justamente desviando da formação da flexibilidade eu vou fazer uma vez tá e não vou usar freio nenhum olha a lambada que ele faz a manemoleja aí ó ó e aí 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 Passar um pouquinho mais rápido Tem o trem ainda Tá Ah é fantástico né Troquei aqui com a Kelly Peguei aqui a Enduro GTS Ou seja, é uma bicicleta mais Parruda, mas obviamente Mais Difícil manusear Nesse tipo de obstáculo né Entreeixo maior, ângulo da caixa de direção Mais aberto, mas vamos lá Explorar as diferenças Vai que legal hein Nossa É, tô vendo os vídeos seus Tem que você tá voando isso aqui Você tá doido Tem uma mão aqui É isso aqui Desculpa ahhh Cabuloso o negócio.